Tá com dúvida de como regular a corrente da motosserra? Assista esse vídeo que a gente vai te dar umas dicas. Olá, eu sou o Cristiano da Orion e hoje vamos te dar umas dicas a respeito de como regular corretamente a corrente da sua motosserra. Se ainda não escolheu sua motosserra, assista esse vídeo que vai aparecer aqui na tela, que vai te dar umas dicas muito boas de como escolhê-la. E tem outros vídeos também sobre como escolher a roçadeira, extratora, vários vídeos legais, várias dicas boas. Pra regular a corrente da motosserra ou pra saber quando tu precisa ajustar ela, é muito simples. A corrente tá frouxa, tu vai perceber uma barriga aqui embaixo, é sinal de que ela precisa ser ajustada. Existem várias formas, muda de alguma máquina pra outra, mas a essência é a mesma, bom senso. Algumas máquinas têm um sistema fácil pra trocá-la, por exemplo, fazer esse ajuste, que tu não precisa nem de chave. Normalmente, tu precisa só da chave de ajuste da máquina, que é uma chave universal. Todas as máquinas acompanham e ela é utilizada, entre outras coisas, pra isso também. A questão da regulagem é muito simples. Você só solta a tampa, não precisa tirar nada da tampa, solta ela, deixa o freio da corrente solto, que é pra ter essa mobilidade e essa percepção dela, de quando tá bom ou não. Tem essa folga que tem aqui, depois a gente vai ver melhor. Essa folga é normal, é assim mesmo. A gente sempre precisa eliminar essa folga. Então a gente puxa o facão pra cima, deixa ele firme, na posição mais próxima de onde ele vai trabalhar e faz o ajuste da corrente. No caso dessa máquina, que não precisa chave, é muito fácil, né? Ó, faz um ajuste, vê se ela tá livre. Se ela estiver frouxa, a ponto de estar saindo, precisa ser um pouco mais ajustada. Se ela estiver muito tensionada, muito apertada, tu vai perceber na hora, ó, ela tá trancando. Ela não tá livre, tá trancando. É um sinal de que ela tá muito tensionada. Solta um pouquinho, verifica de novo, tá muito frouxo. E é bom ser isso. Ela não pode tá frouxa a ponto de tá saindo do sabre, ou tá caindo daqui, tá com a barriga embaixo, mas também não pode tá esticada a ponto de tá trancando o motor. Achou a tensão correta? Prende o parafuso, ou a tampa, dependendo da motosserra, e faz uma última verificação. Pronto, tá tensionado. Outro jeito é utilizar a própria chave universal. Vamos pegar uma outra máquina, vamos ver que é o mesmo jeito e diferente da máquina. Solta a chave, ó, solta as porcas, não precisa tirar a tampa, é só soltar. Vamos soltar ela um pouquinho. Não tem segredo nenhum, é muito simples. Ó, essa máquina já tá bem tensionada, tá um pouco demais, inclusive, pois chega a tá trancando, ó. Tá bem difícil de movimentar a corrente. É um sinal de que ela tá muito tensionada. Algumas máquinas, a regulagem é aqui na frente, outras aqui do lado, depende do modelo. Essa daqui, a gente já percebeu que ela tá muito tensionada. Vamos soltar um pouquinho, ó, já ficou livre, já tá bem diferente. Vamos eliminar essa folga, que é normal, e, ó, ela já tá livre. Ela não tá saindo do sabre. Uma forma, uma dica legal, pra mim, o jeito mais fácil, é ao invés de, visualmente, pega ela por um dentinho, pega ela por um dente, e passa a chave por baixo, ó. Ó, a própria chave universal da corrente. Tá passando livremente, é um sinal de que ela tá bem tensionada. Então, aperta novamente aqui, as portas, a tampa dela. Eu gosto desse jeito, porque tu consegue, ao mesmo tempo, segurar, tirar essa folga do sabre, e verificar a tensão da corrente. Pressiona, então, fica mais rápido, né? Aperta bem a tampa, verifica se ela tá livre, e tá pronta. E um outro jeito, que é sem usar a chave, a gente só solta ela. Vamos soltar aqui rapidinho de novo. Também, não precisa tirar a tampa. E, visualmente, puxa o dente, e conta três guias embaixo. Se tu abrir aqui, e enxergar três guias fora do trilho, tá bom também. Não precisa nem usar a chave. É só apertar ela novamente, fazer uma verificação se tá livre, e utilizar a máquina. Viu só? São três maneiras, parecidas, diferentes, mas que ambas vão funcionar muito bem, e todas são confiáveis. É comum ter que regular a corrente, é assim mesmo. Toda máquina vai fazer isso, porque é metal, vai aquecer, vai ceder, vai ter uma certa dilatação. Então, é comum, isso vai ter manutenção diária da máquina. Mas é bem simples, bem prático, e fácil de fazer. Gostou do vídeo? Curta o nosso vídeo, se inscreve no canal, fica atento às próximas dicas, e até a próxima!